5 horas e 20, cara Tentando terminar a missão Mano, olha o tamanho disso aqui, cara Não tem como Cara, meu boneco tá até triste lá dentro Olha a carinha dele lá Se lascou Me lasquei mesmo, porque eu não vou ter como levar isso aqui Vou até tentar de, tipo, né Vou peitar o negócio aqui mais Primeiro lamaçal eu já vou parar Ainda mais porque eu não tô com os pneus pra isso Mano, olha o tamanho disso aqui, cara Não tem como É absurdo Olha isso Cara, meu boneco tá até triste lá dentro Olha a carinha dele lá Calma, reseta Eu venho por aqui Dá pra vir aqui, ó Eu pego um asfaltinho Cipar Eu acho que essa é a melhor rota, tá Né? É, então Eu deveria ter feito as pontes, né Mas eu não fiz Descobriu a roda? O que ele tá falando, cara? Essa minha Dá banho no Alexandre pra mim Cara, esse aqui é muito pesado, mano Primeiro lamaçal eu já vou parar Muitos gibas, né Olha, se eu conseguir realmente terminar essa missão Eu vou fazer as pontes do jogo Que vai me facilitar, né Fazer as outras missões E vai começar a fritaria aqui, ó Tá susto, tá susto por enquanto Enquanto tá indo Sim, eu já fiz Eu já fiz, Alexandre Só que é no meu canal de apostas Cara, eu não tenho nada Pra engatar aqui Não tem nada perto Não tem nada Não tem nada Tem nada Quando eu heroic E aí Calma, calma, tem que ter paciência Vai ter pressa Mendes, mas o jogo é de atolar, pô Esse é o inimigo do jogo O boss do jogo é o atolamento Você não entendeu ainda, né? Olha o tamanho do bagulho que eu tô levando, cara Ah, o jogo foi muito sacanagem Não deu nem pro cheiro aquela árvore As árvores não aguentam, cara As árvores são nós É tudo árvore pequenininha Não dá pra puxar Olha aí, ó Meu Jesus A prova é de que nem todo atolamento é bom Isso aqui tá te lembrando alguma coisa, Jéssica? Você trouxe algumas memórias? Por acaso? É porque você continua pobre Porque eu torro tudo, né? Em cachaça Cachaça E eu jogo de novo daí no tigre Daí eu perco tudo Sim, desde manhã Eita Cara, na real que eu tô Literalmente quase Não, agora vai dar Se eu sair daqui O problema é que eu vou Eu vou cair, eu acho E eu não vou conseguir passar, né? Cara, a roda tá quase suspensa, praticamente Cara, a roda tá suspensa Aí não tem tração nenhuma, né? Mas como é que vai me traçar? Nossa, aqui eu atolei muito, mano Nossa, agora eu fiquei da pior maneira possível Mas como é que vai me traçar? Eu vou deixar uma tauba ali embaixo É real que se eu fechar o jogo Eu não preciso passar, né? Aí eu já zero? Cara, nem acredito que eu saí dali Comemorei demais Eu vou ter que vir aqui por baixo, eu acho, mano Tudo que eu ando afunda Deu, é lama? Será que eu... Será que porque é carga muito pesada Eu tenho que andar sempre na marcha lenta? Será que esse é o macete? Será que eu descobri agora, é isso? Cinco horas de jogo Acho que é, né? É, não é não Quer dizer É, parece que atola menos, né? Tipo, ó, eu tô atolando Mas não tá igual antes Porque daí se eu vou igual antes Com muita potência Daí eu acho que ele cavuca, né? Cavuca a carequinha Cavuca a carequinha Aí como ele cavuca muito Aí faz buraco Aí é onde eu atolo, né? Eu acho que é isso Eu descobri agora Nossa, agora ninguém me segura mais Ok, é GG Vai demorar? Vai Mas eu acho que dá Mas eu nem tô levando ferro, Alexandre Meu Deus, eu olhei o chat e bati Pensou se o bagulho engata ali Engata ali Dá uns bug Maluco E capota no caminhão Aí acabou Vai fecha o jogo Vou dormir Cara, olha aí, ó Acho que o esquema é marcha lenta mesmo Marcha, fiote É nóis, marcha Né? Acho que é isso mesmo Puxa, tô pendurado Vai capotar Não Caraca, o que aconteceu? Ah, cara Eu acho que a perninha do bagulho bateu no chão Ó Pô, mas aí Meu Deus, ó o caminhão Como é que tá? Cara, que medo Parece que vai capotar o negócio Não vai, não Nós capotamos Mas não breca Mas tá indo Tá indo Devagarinho Acho que eu nunca passei aqui Nessa parte, mano Os pezinhos do negócio Bate no morro, cara Complica demais minha vida Dá medo mesmo? Dá, cara Pô, ó a trabalheira que eu tô passando E daí tipo, pô O bagulho capotou ali Eu vou ter que voltar tudo Né? Eu nem sei daí como é que faz, né? Porque a carga eu acho que fica no mapa Eu acho que eu tenho que tentar desvirar a carga Meu Deus, aonde eu me enchi aqui, cara? É pra lá? Só tem rio aqui Ah, é pra lá mesmo Nossa, tem um puta buraco aqui, mano Ah, é pra lá mesmo Meu Deus, o bagulho tá torto Ah, é pra lá mesmo Cara, eu viro e não vira, mano Que agonia que me dá Ah, é pra lá mesmo Vamos lá. Olha, eu cavloquei demais agora, tá vendo? Calma. Cara, às vezes me surpreendo como eu jogo muito esse jogo. Ó, de novo bateu os pezinhos no chão, tá vendo? Cara, esse aqui é muito complicado, mano. É que o meu caminhão também era pra estar com a suspensão mais alta, além dos pneus pra lama, e eu não tenho nada disso, né? Resumindo, eu tô jogando da maneira hard, né? Eu não tenho nada. Eu era pra ter. Eu não consigo, porque ele tá prendendo o caminhão. Deixa eu fazer um negócio, mano. Calma aí. Não vai dar. Vai, força. Puxa. Puxa. Ai, acho que agora vai. Puxa. 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 Cara, como é que eu vou puxar isso aqui, mano? Cara, parece um dinossauro. Olha as perninhas dele, né? Bora fazer tudo isso no escuro ainda, né? Ai, que medo de capotar, cara. Ai, tá balangando. Ai, que medo, cara. Não, não capota. Por favor. Ai, meu Deus, meu coração. Ai, consegui, cara. Cara, nem acredito. Cara, tô com meio tanque de gasolina. A gente tá muito longe. Eu mal saí daqui ainda, cara. Tem toda uma subida. Mas eu já tenho um plano B em mente, hein? Vai dar certo, vai dar certo. Se não der certo, é porque deu errado. E agora? Onde que engatou? De novo as perninhas. Cara, muito ruim isso aqui, velho. Tem que soltar o dinossauro de novo. Tem que soltar o dinossauro de novo. Tem que soltar o dinossauro de novo. E aí? Tem que soltar o dinossauro de novo. Olha isso aqui. É teste pra cardíaco. Engatou duro, hein? Meu Deus, eu cheio de água aqui. Cara, aonde que é? Ali? Uma subida? Eu não tô enxergando, mano. Consigo enxergar. Será que essa era a melhor rota mesmo, cara? Vou começar a desconfiar aqui, não. Ah, mano, sempre engata as perninhas do negócio. Essa carga é muito memes. Pô, na real, calma aí. Essas perninhas se desdobram, não? Não tem como... Eu acho que não, né? Não, eu acho que não tem como fazer isso. Cara, eu achei que essas perninhas dobrava. Quero ver se tem isso e eu não sei, mano. É bem provável que tenha isso, tá? E eu não sei como é que faz. Porque é isso que tá avacalhando, cara. Meu Deus, eu vou capotar. Ai, meu Deus. Não. Não. Eu vou capotar, cara. Cara, não. E agora? Meu Deus. Rumba, mano. Rumba, mano. Eu acho que eu parei numa árvore aqui. Eu acho que foi a árvore que salvou, mano. Rumba, mano. Eu acho que foi a árvore que saiu. Eu acho que é muito bom. Vamos lá. 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 Ela não sobe. Não consigo fazer a volta. Vamos lá. Cara, é a perninha da carga, olha lá. Engatou de novo no chão. Isso que tava calhando. Isso aí que tava calhando. Isso aí que tava calhando. Era mais esse trecho aqui, ó. Era mais esse trecho aqui, eu pegava o asfalto. Vai acabar a gasolina, mas eu vou vir com outro carro e abasteço daí o caminhão. Vamos lá. 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 Essa árvore aqui, ó. Essa árvore aqui, ó. Tá encostando, tá ligado? Eu acho que essa árvore. Eu acho que essa árvore aqui vai me salvar, mano. Tô rebocando um tanque de combustível. Mas eu não consigo pegar do tanque. Consigo? Eu posso pegar, não é da missão? A missão não tem que... Ele não tem que tá cheio? Eu pensei nisso, mas eu pensei que a missão ele tem que tá cheio, né? Se eu tenho que entregar isso aqui é porque isso aqui tem que tá cheio, não é? A minha lógica é essa. Porque senão pra que que eu vou entregar isso aqui? Se vai tá sem combustível, né? Pode pegar? Não vai dar a missão falhada, nada? Nossa, tem que garantir. Eu faço isso. Eu pensei em fazer isso, né? Mas é que daí não fez sentido na minha cabeça. Tipo, vou entregar o tanque vazio? Se os caras tão precisando de gasolina? Cara, meu caminhão tá suspenso, olha ali. Você aqui, o local eu vou entregar pro foco? Eu acho que não vai dar porque a carga agora ficou presa, né? Tocou quase base. Éetona sedona fios do tom юroau. Éetona ser direta esta viagemisedora da ferramenta, que tem que pegar bem. Amém? O pior é que eu não estou enxergando nada, né? Ué, botei para fixar, ele soltou Ah, mas tu não vai usar todo? Não, eu sei que eu não vou usar todo Mas, tipo, para mim a missão era entregar o tanque cheio, né? Eu não poderia mexer porque... Tipo, não é meu, né? É mercadoria ou sei lá o que é que o lugar vai usar Eu pensei nisso, né, cara? Eu sou mais lógico Achei que eu pudesse usar de boa isso aqui à vontade, né? Porque daí, nossa, aí fechou Aí a gente chega lá de algum jeito Cara, eu só vou parar essa live quando eu terminar isso aqui Ó, eu aperto fixar e não fixa Cara, é que eu não sei como é que ele está engatado aqui, mano Eu vou tentar ele empurrar o máximo que der para o lado Eu tenho certeza que o que está avacalhando é os pezinhos Mas ele volta quando eu solto Cinco dias de live Vai lá, Alexandre, boa noite, mano Não, que isso? Pô, vocês não confiam nas minhas habilidades? Não é para responder Não, 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 não Não, 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 não Cara, não puxa o bagulho, mano Cara, olha o jeito que está o meu caminhão Eu estou literalmente pendurado, cara Caramba Cara, eu acho que eu vou ter que descer E tentar subir de novo O problema é que eu não consigo nem dar ré Estou sem tração nenhuma na estrada, né? Cara, eu queria puxar a traseira para lá Pular de lá E eu não estou conseguindo sair porque eu não estou com... As rodas não estão no chão Esse que é o problema Ó, daí é os pezinhos que engatam ali no morro Calma, 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 calma que vai dar Se eu soltar aqui ele vai voltar Acho que vai voltar, né? Ah, não voltou Cara, eu acho que é a pontinha ali que está trancando a árvore, né? Vai esperar a minha mão secar Hã? Está com pausa de fazer pips Esperar a mão secar? Não entendi mesmo Como assim a mão secar? Viajei Nenhum guincho dá conta de puxar Ai, quase Agora vai, rapazi Vai, rapazi Vai, rapazi Vai, rapazi Puxa a freio de mão Nossa, aqui é muita manobragem, né? Calma 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 Acredito que passamos. Caramba, mano. Deu trabalho, tá? Deu trabalho isso aqui. Meu Deus, e o medo de cair lá embaixo? Ah, tá. Você vai fazer, você vai pintar os dedos da mão e os do pé ainda. E eu não vou terminar isso aqui ainda. É, da unha, da unha. Eu até tinha esquecido já. Cara, eu tô muito tempo nisso aqui, né? Sério, eu tô desde o começo da live tentando terminar essa missão, cara. Há exatamente cinco horas tentando. Chegamos, cara. Caramba, eu não acredito que eu vim lá de baixo com isso aqui. Tá, agora é só eu seguir reto, né? Caramba, meu. Ó, temos um asfaltinho. De boa. Eu não sabia que eu podia pegar a vontade de dar o combustível. Então, agora eu sei, né? Que as coisas que eu uso pra missão eu posso pegar pra mim também. Estou quase duas horas. Tá, calma aí. Tá, direito. Cara, e assim, eu tô no começo do jogo. Isso não deve nem ser as das mais difíceis, tá? Porque tem mapa que é de neve e tem outras paradas no jogo. Eu tô no começo. Calma, isso aí é reto mesmo, né? É. Isso vale pra alguma coisa na vida também. Ensinamentos, né? É nas dificuldades que a gente aprende a se virar, né? É isso que o jogo tá ensinando, cara. São vários desafios aí, né? O importante é não desistir, cara. Tá vendo? Por isso que o caminhoneiro sofre? Pois é, cara. Isso é um jogo. Imagina na vida real, né? Os caras não passam por situações assim. Tá, calma aí. Deixa eu refazer a rota aqui, porque eu já tô perdido, mano. É aqui mesmo, né? É. Aí eu só vim reto. Aqui é lama? É. As subidinhas aqui quebram, hein? Tá, cara. Nossa, eu nem acredito Fala, turão Porra, troto Perdi um dos momentos mais difíceis da minha vida, cara Mas foi a massa, foi a massa Nossa, adrenalina É, tem... E o lance também, como eu não conheci o jogo, né Você tem que melhorar as rotas, né Igual eu falei, tem pontes ali pra construir que vai... Que vai ajudar bastante, eu não fiz isso Mas agora eu já sei o que tem que fazer Não foi ontem tentando desatolar... Não, cara, foi muito pior agora, você precisava ter visto, mano Sério Foi insano, tá? Olha o tamanho do bagulho que eu tô levando, cara Pensei que eu tava atolado com isso aqui Tava subindo um morro Extremamente íngreme, numa curva fechada E isso aqui tava quase capotando, mano Foi louco, foi louco As aventuras Adrenalina, adrenalina E eu usando os ganchos pro bagulho não capotar e prendia nas árvores Nossa, veio uns macacos correndo atrás de mim, cara Nossa, muito louco, cara Doideira, doideira Cara, eu não acredito que eu vou falar isso, mas... A gente chegou Cês acreditam, chat? Cês acreditam que a gente chegou? Nossa Que isso, cara Depois de exatamente 5 horas e 20, cara Tentando terminar a missão Isso Tentando terminar a missão Tentando terminar a missão